Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, quem fala com vocês aqui é Patrick dos canais, aqui tem sobrevivência e força de BR, estamos aqui novamente no modo terror jogando com vocês o State of Decay 2, aí esperando a chegada do State of Decay 3, se é que ele vai vir esse ano ainda, eu não acredito, nem em 2026, eu acredito que vai demorar um pouco, bem mais aí, por causa do trailer que foi mostrado, vamos lá pessoal, vamos jogar, que é um negócio nosso que é jogar, não se esqueça de estar deixando o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar o que está achando aí dos nossos canais, o que vocês querem ver no nosso canal, estamos aí com novos jogos, daqui a pouco eu vou estar comprando novos jogos para trazer para o canal, e temos alguns outros jogos que a gente não jogou ainda pessoal, estamos jogando aqui em modo campanha, como vocês podem ver, vou mostrar aqui para vocês as nossas comunidades que a gente tem, vou estar testando no level, dificuldade e pesadelo também, vou estar trazendo um vídeo para vocês, mostrando para vocês como é que é jogar no pesadelo, jogar no letal, as diferenças e dificuldades também, as nossas comunidades aqui ó, aqui a gente tem uma, a gente zerou, resetou aí alguns saves, acabamos voltando aqui na, essa daqui é a normal padrão, que eu deixei desde o começo, quando eu joguei a primeira vez, essa daqui é um encrave que eu estou jogando também, da continuação, só que ela já é, é normal a continuação dessa daqui, acho que é normal? Eu não lembro agora se é normal não, acho que essa aqui não é normal, essa aqui é, é terror, essa é terror, e essa daqui também, que a gente está jogando agora num dia que a gente fez aí os vídeos, é essa daqui também é terror, então vamos lá, eu vou acabar deletando uma dessas daqui para colocar uma pesadelo e uma letal aqui, vou fazer aí, vou voltar no, hoje a gente vai voltar no, no ninho lá para pegar a, para pegar lá os itens que a gente largou e vamos ter que enviar, o personagem voltou, hoje tem também a missão pega o ladrão, deixa eu ver aqui com o que que eu estou, estamos aí com besta, a gente está jogando com a besta, uma machadinha ali, uma, uma chavinha de feno, nossa, eu tinha trocado isso aqui, cara, é bom, vamos enrolar não, cara, bora, você tem, vamos ver o que tem aqui, peraí, vamos ver como é que está de combustível, entrei na porta de trás, fala com a tartaruga para ver o que ela sabe sobre o ladrão, ixi, fiz caca, não, 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 não Eu sei que eles estão no mar, mas não faça nada que você vai desistir depois. Eles podem precisar de ajuda. O que tem aqui pra gente? Ih, tem pouca coisa. Ah, vambora. Tem missão também, ó. Uma base novinha. Mas não dá pra ir ainda, cheio de três membros. E eu preciso de recurso aí, cara. Sempre em busca de recurso. Eu só consegui bater. E aí, cara. É um pião, velho. Não vem não, cara. Não vem com graça aqui, não. Estou fechado. Ótimo. Real graça. Ixi, esse negócio aqui agora não sei se eu deixo ela embora. Ok, agora eu definitivamente vou te matar. Ei, agora. Cuidado onde você põe aquela coisa. Eu tenho outra tarefa para você. Detailes, cumprindo. Ai, aí, filha. Eu tenho outra tarefa para você. Detailes, cumprindo. Ai, aí, filha. Isso é um novo mundo. Com novas ruas. É, tem que estar batendo. Tem que estar batendo. Tem que estar batendo, não. Aí, aí. Quem chegou aí? O que é isso? Você matou nosso amigo? O que é isso? É a mesma droga de sempre. Chegou alguém aí, cara. Não sei nem quem é. Ué, não lembro dessas mulheres aí. Parece uma pessoa emocional. Recupere a comida que foi roubada. Sua comunidade é no cadáver. Se lasque também. Vou pegar tudo que é direito. Vou se mandar, meu amigo. Vou conversar com ninguém, não. Ai, ai. Vou ter que conversar? Corre, 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 corre. Vai dar lição falhada. Fique vendo. Ai, ficou, hein. Ficou, ficou, ficou hostil. Se lasque. E fio. Não tem zumbi aqui. Vou pescar aqui não, cara. Vambora lá. Fica pra passar essa missão. Tá rolando já. Essa visãozinha mudando aí a fogo, hein. Ah, ela tá vindo atrás de mim, querida. Vaza. Ah, é? Porque você não vai vir, não, cara. Vaza. 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 Tá tomado. Eu não posso cuidar disso. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Pistola. Eu estou com pistola para enfrentar a cravo. Eu guardei minhas balas. Vai vir. Sobrou um lá ainda. Eu peguei a comida e não peguei. Se eu não recupero a comida que foi roubada da sua comunidade no cadáver. Eu peguei. Eu vou ter que matar todos os encravos. Eu não completo. A missão. Vou pegar aqui minhas balas de voo. Eu uso. Isso aqui é bala do que? De 22. Bala de 9. Não tem frecha, né cara? Não tem frecha, né cara? Com frecha, pouca coisa. Eu não enfermaria ali rapidinho. Cadê? Cadê? Ela está atacando eu só, cara. Vaza daí. Eu tenho que assistir o som. Olha que cedo. Eu não tenho mais cedo aqui. Lá. Eu estou quase fora. O que você está fazendo lá fora? Morreu! Me parece bom tirar a caixa. Eles não vão se preocupar mais. e atacar o cara? Um cara? Pega de surpresa. Não tinha feito isso não. Olha isso. Está dormindo. Quase que eu vou usar. Não tem pra ativar o negócio. Que eu precisava ir ativar isso aqui para voltar lá. Você vê uma bicha vindo atrás? Atrai lá. Olha isso aí, rapaz. Por causa não. Precisa pegar remédio. também a nossa viu sabe o jogo mudou alguma coisa na atualização não lembra de fazer isso nunca pelo menos nunca passei por isso a espada ela tem uma espada meu aqui ó aí bem melhor espada nossa pode botar no núcleo lá pessoal rapidinho aqui no núcleo para pegar os itens que está lá tem uma encrave aqui para você ver também o que é? vou ver isso aqui já encrave dos sobrevimentos próximo a base novinha vamos lá vai começar a fazer a missão mais rápida e aqui como é que tá cara? dá pra passar aqui é a mesma encrave que a gente veio na primeira missão lá do núcleo o núcleo é por aqui cara vou no núcleo e o núcleo? dá pra ver o núcleo daqui? ele tá ali ó vamos pegar essa missão primeiro antes que ela suma né eu tenho um cara aí a gente queria se mudar olha é isso aí a gente queria se mudar para um lugar onde é longe daqui mas o local que estamos e o olho é bem perigoso pode esvazá-lo para nós é claro ficamos felizes em poder ajudar acordar e acordar e desculpe não podemos nos ajudar a me sair a falhar aprender sobre o sobrevivente deixa eu ver aqui nutrição e o outro carro aí tiro isso aqui não tem nada e a manhãzinha ali deixa eu ver não fecha é mulher do que que ela tem tiro eu vou ver só um aí que é bom viu não 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 é isso não que é a base que é o negócio né cara a base que é o negócio eu vou voltar agora no ninho lá do zumbi sempre mata o zumbi de heavy pessoal é a melhor opção para fazer a manhã acreditável cara eu tenho que arrombar o lugar que eu já vim brincou não lugar errado ué foi o burro ninho ferrou comigo aqui não tem nada acho tô vendo nada não tem nada tá vendo opa tem sim tem remédio meu meu remédios não tem nada deixa eu ver em cima aqui isso aqui é aquela base onde ficava o ninho lá no no doce contra é o mesmo lugar parece só que aqui a gente tá em casquete e rios aqui só tá vendo tem uma base repetida uma base não um prédio bem parecido com aquele do dói Legenda por Sônia Ruberti